Aé Grandes Sombra! Uta, meu! Aé Grandes Sombra! Fez uma, meu! Que show! Meu, inesperado foi a ult dele, velho! Meu, inesperado foi a ult dele, velho! Não consigo escolher boneco! Eu não consigo escolher o boneco, velho! Tanque ruim! Grande Sombra! Caramba, velho! Tão marcando Grande Sombra, velho! Tão pegando Grande Sombra na curva, meu!